Olá, sou Margarida Carvalho, hoje a Iupi Iupi Chiqui encontra-se na Praça do Comércio, no melhor restaurante de Lisboa, o Aura, para o evento Let's Go Carnival. Fico connosco. Carlos, qual é o tema hoje desta festa? O tema é um bocadinho o terreiro do passo no seu tempo de há 500 anos atrás, com várias nacionalidades e vários países, e então hoje eu estou do Butão, mas há quem esteja no século XVIII ou quem esteja da Belha Maia, portanto é um bocadinho generalista. O tema é festa, alegria, fun. Ok, obrigada. Nada, obrigado. O tema é um bocadinho. O tema é um bocadinho. O tema é um bocadinho. Amém. 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 Amém.